Música 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 Avanou a tristeza porque eu... É verdade! Música Eu vou te dizer, viu? Ô mulher, o Rinaldo falou com você. Tem uma cor. Desculpa, boneca. É pra saber que vocês têm o hábito de falar só comigo como se eu fosse a... Mibia. Mibia. Falou comigo e automaticamente a Bia já tá sabendo. O pessoal acha que é assim. Você não sou a mesma pessoa? Não. Como assim não? Começou a treta agora. Cara de pau. Tô falando nessa porra, tem uma cor. Tipo Chris e Greg. Tipo Chris e Greg, é. Exatamente, exatamente. Isso mesmo, Betinha, desse jeito. Ai, velho. Gente, eu derrubei um pessoal aqui, mas eu não sei onde é que eles estão mais, mano. Eu derrubei três e eu só ganhei... Derrubei quatro agora. Derrubei quatro, na verdade. Eu tô pra... Junta com a mídia ali, Bela, pra eu tacar o louco de vocês. Tem um cara ali. Tá vendo ali? Eu acabei de... Beleza! 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 Beleza ali, tá lá pra frente, mano. Gente, é ano novo, gente. É ano novo! Eu tô pegando novo, God, né? Ai, mas eu imbecil. Agora eu entendi. Ai, mano. Ai, ele tem aquela corinha. Nossa, o gás. Ele tem aquela corinha. Tá lendo o tucu, quem tá lendo é a mulher. Poxa! M-A-R. Ela lê, você comenta sobre e ainda fala que tá lendo, mas é muito cara de pau, mano. Que isso? Poxa! É complicado, Godone. Gente, vocês têm que entender meu lado. Eu tô jogando, hein? Hum, difícil. Eu esqueço que você é limitado. Você só consegue usar... Verdade, eu sou homem. Homem é homem de ca... O homem é... Eu fiquei feliz, mas já que você tá falando... A cabeça de um homem é feita por caixas. Tem... Cada caixa tem sua hora. Eu tô na caixa de jogar. Daqui a pouco eu abra a caixa e lê o chat. Mulher é mulher de fios. Você concorda com isso? Eu só vou fazer isso. Olha lá. Nesse momento, eu vou discordar, porque... Olha lá. Olha lá. Tem um cara ali. Tem a Bia e a Betinha ali no negócio. Não... Aqui, 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 aqui. Gente, 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 gente. Junta, junta, junta. Eu sei, né? Não, junta. Não sabe, não. Ele fica aqui, 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 aqui. Eu tô procurando gente ao redor. Vem cá, Belão. Vem cá. Clica nele, gente. Clica nele, até ele morrer. Olha que isso. Olha para que ele não pode. Nossa, que susto, velho. Mano, eu não vi o cara. Eu do lado olhei para a ponta e o cara entel olhando para a gente. Mas eu não vi. Demais. Eu também não vi não. Eu também não vi quem era. Eu olhei para o lado e vi. Eu não venho, gente. Demais. Era um dare. Devia ser bote esse aí. Ele estava parado olhando para a gente. Ele não atirou? É fotógrafo. Bela, aguenta a mão aí. Estou tentando me curar. Ai, mano. Segura aí mesmo. Por que você avançou, mulher? Porque eu sou louca. Morre, saladão. Ah, não. Tem outro. Estou com sede de vida. A grita foi tanta que o Jafon defendeu até o corpo. O inimigo. Morre, banana. Nossa, a banana está na vida. A banana está aqui está na vida. Tem um cara ali caído, Bela. Derrubei um até outro ali. Está vindo a banana para a esquerda aqui. Está vindo aqui. Está vindo aí. Nossa! Ai, mas um trigo de dois. Ai, era para a gente ficar junto, gente. Até que ela ouça. Até que ela escreva. Até que a mensagem chegue. É como se ela fosse ilimitada como você, né? Devagar, desse jeito. Vai ficar ligeiro. Eu não... Meu Deus do céu. Eu não tenho paz. A gente que tem paz. Eu não tenho paz. Meu Deus do céu. Sai do PC, Zé, né? Não, nem sei, velho. Está voltada lá. Está voltada alguma vez. Cabeça do meu maranha, velho. O que está acontecendo? Olha isso. O que foi? A minha cabeça somente está esticada para frente. Ai, maluco. Tirar atrás dele. Ele ainda está ali? O cubarão. O que quiser? Qual é o cubarão? Ai, ele bateu. Mordeu. Olha, Beto. Calma. Vou jogar ele para longe. É só eu, só que estou miada de shield. Maralho, me empurraram aqui. Alguém fez uma escada atrás de mim e me jogou para... Putz. Ai, não vai. Corre, deu. Parabéns. Parabéns. Parabéns a todos os envolvidos aí da escada. Ganhei um prêmio. Nossa, o dobrão é quase aqui em cima. É, ele vai andando também. Esse aí ganha a corrida, velho. Vai, Beto. Alô, Beldona. Tira. Ah! Beldona voando, Beldona. Ele vai morrer, Beldona. Toma. Toma, piramã. Toma. Ela quer o cara de lá? Não, devolve-me a 12. Devolve-me a 12. Eu estou atirando ali. É o... Eu estou atirando aqui, velho. Ali, eu estou atirando aqui, velho. Não pode? Ah, cara, eu estou chegando aí. O cara está chegando com o estilo, velho. É ele, eu estou morrendo. Você vai morrer, velho. Eu quero essa. Opa, mei-lanha, para cá. Vou levar esse estilo aqui, velho. Cuidado aí. Meu amigo, mei-lanha, chegou. Só. Despe motion. Você já tomou uma equipa na pelé-mail. Despemonta. Conto com água na pelé-mail. Eu vou ver. E aí tio? Toma. É uma sensação muito louca, muito diferenciada que eu tô fazendo com a gente aqui. Meu Deus do céu. Ah, o cara fugiu. O Miranha sai um vaso lá, mano. Ah, eu não consegui mais. Vai pra lá? Ali. Droga, isso. Pra lá. Olha o outro aqui do meu paradão. O outro agachadinho. Tava caído já. O Sniper é dourado. Aqui, ó. Aqui, ó. Cara, essa SMG aqui. Nossa, eu tô com um ainda aqui. Opa? Ah, filho. Se queria tirar... Não fosse embora, né? Dentro da árvore? Da árvore? Da árvore. Deixa eu só acertar uma balada aqui. Deixa o ataque que é de explosão ou o quê? Chamas. Tem um cara aqui pra trás. Tem um cara aqui pra trás. A cara aqui pra trás. Aonde a gente tava. Então, agora a gente tem uma aí. Mas a dona vai fechar. Sim. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, hein. Me deu uma coroa lá dentro da cidade. Ó a minha aranha chegando aí Tem dois caras aqui Derrubei um O outro tá na vida Ah desculpa, desculpa mulher Nossa, o outro me dando Ó o cara pinteiro, aquele que foi pra longe Não é não Tem um cara aí na frente de vocês, na esquerda Tem um em cima do fogo Tem um em cima do fogo Pega a teia aqui ó Tirei o shield dele Pega a teia, pega a teia Aqui ó Nossa, aqui o shield dele praticamente toda Nossa, tem mais um aí Tem Ela tem um em cima do fogo Os caras de cima vindo Pegou a teia Mano, tem um aqui na frente ó Derrubei ele Derrubei o amaranha branco Tem mais um Atrás, atrás, atrás Vamos, libera o que você tem aí, critico Aventado, motorado Tá aqui Outro cara aí Outro cara aí Eu bem um ali Peraí, que eu vou derrubar ele Outro cara aí Eu bem o da pista Boa Tá revendo os amigos Acabou de colocar o óculos pra cima de mim aqui Esse filme é a gente? Sim Mataram ele, eu acho Eu tenho mais um barril Ah, em cima, que? Que? Ah, mano Tá aqui dentro Esse cara não morreu Pode levantar o Beldon, né? Eu atrase ele assim Meu Deus Meu Deus, não tem que sair daqui, velho Os caras estão construindo tudo abaixo de mim aqui Peguei, filho da mãe Tá bonita daqui, velho Meu amigo Será lembrada, Midi Será lembrada Canções serão cantadas Ganhamos E aí 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 Obrigado.